Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como colocar o nome do mês no Power Automate em português. A gente sabe que no Power Automate, se você quiser colocar o nome do mês, por exemplo, um título de algum e-mail e tal, você pode usar um Date Format e passar lá nos parâmetros que você quer em mês. Porém, o Power Automate, ele só vai trazer o mês em inglês, tá? E eu vou ensinar uma forma de como você conseguir utilizar essa tradução, tá? Inclusive, esse vídeo que eu irei ensinar, ele já vai ser uma perna para um próximo vídeo que já está planejado aqui no canal. Então, fique bem atento, preste bem atenção, tá? E o próximo vídeo, que esse vídeo será fundamental para o próximo vídeo, certo? Então, sem enrolação, bora lá! Bom, então o que nós faremos? Primeiro, eu vou criar um fluxo instantâneo, tá? Eu vou dar um nome para esse fluxo aqui, chamar ele de aula nome mês, tá? E esse fluxo vai disparar manualmente. Selecionar aqui e criar, tá? Estou de bola. Nessa etapa de disparar manual, eu vou pedir uma entrada, tá? Obrigatória aqui. Vai ser do tipo data, tá? Vou colocar aqui data exemplo. Vai ser o nome do campo, tá? E aí ele já vai entrar num formato data legal, tá? E aqui para a gente... Até para eu mostrar, né? Como que ele vem naturalmente, eu vou criar uma variável aqui, tá? Nessa variável, iniciar variável, vou dar um nome aqui, ó. V nome mês 1, tá? E ela vai ser do tipo string. Cadeia de caracteres. Então, eu vou criar uma função aqui. Pegando desse valor dinâmico, tá? Dessa data exemplo aqui. Eu vou fazer um format, tá? Um format data time. Ele acabou trazendo duas vezes aqui, ó. Deixa eu deletar. É só até aqui. Beleza. Eu vou fazer um format data time, tá? Então, o primeiro argumento é o campo de data. E o segundo é a formatação. Formatação 4Ms. Assim, eu digo para ele que eu quero, ó. Formate com o nome do mês por extenso, tá? Vamos fazer o teste aqui, ó. Deixa eu salvar o fluxo. Tá? E vamos testar. Testar manualmente. E aí, ele vai pedir uma data de exemplo. Vou colocar a data que eu estou gravando esse vídeo. Dia 7 do 5, tá? E concluído, ele vai rodar o nosso fluxo. Então, olha só. Aqui, o valor que ele trouxe. Mei. Ou seja, maio. Tá? Só que ele trouxe em inglês, tá? E aí, dependendo, né? A gente manda um e-mail, né? Sei lá. Eu quero personalizar o meu e-mail. Eu quero colocar ali no meu e-mail o mês de referência. Vai ficar feio, né? Porque o título vai ficar em português e só o mês vai ficar em inglês. Não, né? Vamos corrigir isso. Então, como nós iremos corrigir, tá? Bem simples. Nova etapa. A gente vai usar uma operação de dados, tá? A gente vai usar uma compor. Operação de dados. Vamos aqui. Compor. Nesse compor, a gente vai colar o JSON que tá na descrição, tá? Tem o meu git na descrição. Você pode ir lá e pegar, tá? Mas, basicamente, aqui é um array, tá? Onde tem uma coluna, um objeto chamado monthName, que vai trazer o valor em inglês. January. E em português. Nome mês, janeiro. Isso mês a mês até dezembro. Então, beleza. Agora nós temos uma matriz, tá? Vou até renomear aqui, ó. Compor nome datas. Tá? Então, nós temos uma matriz agora. A partir dessa matriz, a gente pode fazer uma simples regra, também usando aqui a compor, tá? A gente vai usar a compor, só que dessa vez a gente vai usar a matriz de filtro, tá? Por que a gente vai usar a matriz de filtro? E na matriz de filtro, a gente vai linkar a saída da etapa anterior. Do compor nome datas que a gente acabou de criar. A matriz de datas, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Beleza. Coloquei a saída. Agora nós vamos usar uma breve função aqui. Aqui em expressão, tá? Eu vou usar item, tá? E o nome do campo que eu quero comparar. Que é o month name, tá? Então, esse campo aqui, eu quero que ele leve em consideração. Tá? Eu coloquei no lugar errado. Ok. Não tem problema. Agora sim. Item. Month name, tá? Deixa eu corrigir aqui. Month name. Então, eu quero comparar esse campo, tá? Se ele é igual a... E aqui, eu posso tanto usar essa variável, né? Que já tem a expressão aqui bonitinha. Ou jogar direto lá, né? Nesse caso, eu vou jogar direto, porque eu trouxe essa variável só para ver. Demonstrar, né? Como vem o valor originalmente. Então, eu vou colocar aqui. Porque aí eu elimino a etapa, né? A etapa ali da variável basicamente desnecessária. Sendo que eu posso fazer aqui direto. Então, eu faço um format date do meu valor de entrada. Convertendo, né? Para extensio. E agora eu estou comparando banana com banana aqui, tá? Se ele achar, ele vai filtrar. A ideia é que só tem uma linha, né? Eu tenho 12 valores exclusivos. Desde janeiro até dezembro. Ele vai procurar nessa relação e vai me filtrar. Então, eu vou ter apenas um registro, tá? Vamos fazer o teste, ó. Executar manualmente. Beleza. Vou colocar uma data. Anyway aqui. Vou colocar a data de hoje. Selecionar no calendário. A data de hoje. Luxo de execução concluído. Beleza. Agora, olha só. Ele, na matriz de filtro aqui. A entrada é tudo, ok. Mas a saída, olha só. É só um valor, tá? É só um valor. Ou seja, agora eu tenho uma matriz com um único objeto, né? Um único objeto dentro desse objeto. Tem duas propriedades, né? Que é o nome em inglês e o nome em português. Agora sim. A gente pode simplesmente, tá? Vamos supor aqui que eu quero mandar um e-mail. Mas eu vou armazenar numa variável, tá? Então, aqui. Deixa eu só renomear aqui, ó. Matriz. Filtrada. Sempre vou renomear as etapas, tal. Aqui eu estou deixando de uma forma mais intuitiva. No dia a dia eu não colocaria esses nomes. Mas é só para aqui também eu pensar rápido, né? Então, aqui eu vou armazenar isso aqui dentro de uma variável, tá? Só para a gente ver no display ali como que ela fica. Então, variável. Iniciar uma variável. Vou colocar aqui nome ajustado, tá? Cadê a de caracteres? Então, agora aqui na variável, nos valores dinâmicos, eu vou pegar o body, né? O corpo da matriz filtrada, tá? E aqui, o que nós faremos? Então, beleza. Eu tenho o bar aqui, só que lá eu tenho duas colunas, né? E eu tenho um objeto, tá? Como a gente referencia esse objeto? Interrogação. Abre chaves, né? Nesse caso, abre colchetes, né? E fecha colchetes. E eu estou passando o valor zero. Porque a linha zero equivale à primeira linha do registro. Ele sempre começa no zero, tá? Quem programa em Python, já está acostumado também com o array, né? Ele começar sempre no zero. O zero equivale à linha 1. Então, eu estou passando aqui de forma categórica para ele. Eu quero... Como só tem um, tá? Então, beleza. Eu estou especificando aqui de forma explícita. Mas dentro da minha matriz só tem uma linha, né? Vamos dizer assim, só tem uma linha. E agora eu falo para ele qual coluna eu quero. Lá eu vou ter a month name e a nome e mês. É a nome e mês que eu quero, tá? É a nome e mês que eu quero. Feito isso, agora tem que me trazer certinho aqui, tá? Eu vou colocar uma outra data aqui agora. Vou colocar, sei lá, janeiro, tá? Vou colocar janeiro aqui. Uma data de janeiro. Para cima. Vou pegar janeiro aqui. Dia 2 de janeiro, tá? Fluxo de execução concluído. Vamos aguardar. Então, beleza, né? Ele pegou aqui o valor. Essa variável a gente ignora porque foi só para demonstrar, né? Que ele traz aqui em inglês, né? Ele está trazendo aqui em inglês, tá? Aqui eu tenho uma tabela. Eu tenho um array, né? Com esse JSON, tá? Aqui eu fiz o filtro. Então, ele faz essa busca e sempre vai me retornar só uma linha dentro disso daqui, tá? Janeiro, janeiro. Ok? E aqui no final, agora ele tem que me trazer o valor aqui, ó. Traduzido. O nome do mês traduzido. Porque é o que ele trouxe aqui, ó. Janeiro. Certo? Então, a gente pode usar isso daqui agora para a gente... Para os nossos fluxos. Quero um fluxo que dispare o e-mail com... Exemplo do e-mail, né? O nome do mês que eu estou disparando aquele e-mail. Ou mande uma mensagem no Teams também com essa referência. Enfim, tá? Aí você vai falar, pô, mas toda vez que eu desenvolver um fluxo, eu preciso criar, né? Toda essa estrutura aqui. Na verdade, são duas etapas, né? Que farão isso. Essa daqui, ó. Como eu disse, foi só para exemplificar. E esse daqui é só o display, né? Na verdade, a gente usou aqui duas etapas, tá? Não, né? Na verdade, você não precisa fazer isso toda vez. E esse é o tema do próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, nós falaremos sobre fluxo pai e fluxo filho. Aí, sua mente já está dando uma bugada. Você fala, pô, que diabos é isso? E eu não vou dar spoiler. Então, aguarde o próximo vídeo, na sequência desse, tá? Então, assim que esse saiu, conta uma semaninha, toda segunda, né? Eu libero um vídeo novo. Então, eu estou liberando, vou liberar provavelmente no dia 8 esse vídeo, tá? E na semana que vem, na outra segunda, vou estar liberando, falando sobre fluxo pai e fluxo filho. E você nunca mais vai precisar ficar recriando fluxo com a mesma finalidade, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e aguarde aí os próximos vídeos. Enquanto isso, tem mais de 170 vídeos aqui no canal pra você assistir, certo? Vou nessa, valeu e falou! Tchau! Tchau!